Oiê, posso entrar? Olha quem chegou! Muito prazer, se você não me conhece, eu sou uma dã. Espero que vocês estejam bem. Bom, essa pergunta é meio confusa porque nem todo mundo tá bem. Esse aqui é o Ramon, a coisa mais linda desse mundo. Caramba, galera, eu tô descabelada, mas é isso aí. Vocês estão bem? Eu sei que essa é uma pergunta complicada porque ultimamente quase ninguém anda bem, né? Mas hoje eu vim trazer um pouquinho de alegria pra vocês. Vou trazer pra vocês um vídeo muito engraçado e eu espero que vocês curtam pra caramba, beleza? Eu dei muita risada com ele e eu quero que vocês dêem risada hoje também. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou uma dã e seja mais que bem-vindo. Esse aqui é o Ramon que tá comendo minha mão, deve estar muito saborosa. É claro! Deixe o like no vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal se não é inscrito. Um beijo e que você fique bem, ouviu? E eu tava ali só morrendo de rico negócio. O cara vai fazer o que me mata. Eu disse que eu tô dormindo, o dia gastou, levantou, falei que tenha, pode vir, funcionou. Tinha maldade, não quero ser minha amiga dele, entendeu? Hum, também não. Por que a gente enche aqui, João? Eu acho, eu tô de tontão, pode ser que peguei uma cholesa no seu direito. Não se ricorda, tem gente aqui sim, mas tá lá embaixo ainda, né? Não imaginei. Embarra isso aqui, João. Estou encostando com você. Estão lá embaixo, tá? Eles não viram chegando. Deixa eu fazer uma surpresa. Caramba. Eu tô contigo, né? Vejo bem isso, já. Boa, falo isso. Tudo bem, João? Contigo, grudado aqui. Me protege, João. Seu cangoate, caquete, tem um, dois. Não, tem seis. Tem mais um, João? Uhum. Eu acho que tá lá embaixo, né? É. Aqui você viu o capaz? Vou olhar, ó. É. Com os três aqui, João. Claro, tô zero. Tá aqui no cantinho, aqui ó. Você diz que não, mas eu sei que sim. Quero ver você. Tu tem gelo já, né? Porque tem mais um. Tá usando pra mim. Tô acabando de formar. Você sabia que eu nunca usei o gelo do patch? Eu não sei como ele farma. Tu não sabe como ele farma? Não. Dá pra tu fazer dois por vez. Hum. Ele demora, acho que uns cem segundos. Hum. Pra fazer um. Tá. Acho que é um pouquinho demorado, né? Mas o bom é que você não vai ficar sempre com gelo, na verdade. Olha o... O que mais? Porque você consegue fazer dois, na verdade. Ah. Só. Só isso que você vai conseguir fazer. Já tenho dois e achei mais um. Tá, me espera. Daí você vai fazer dois. Daí você vai largar aí pra mim. Aí você pode... E aí você vai ficar com todos os gelos. E uma mira que mais outro. Mais outro. Par, 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 par. Calma aí. Eu não consigo respirar. Tô morrendo. Tô morrendo muito já. Tô sem fôlego. Mamalca? Uhum. Como é que você vai chamar mamalca? Como é que? Tem um cor de três. Acho que deve estar muito longe pra salvar. João, que susto! Quase. Quase. Você quer me explodir, é? Eu sei por... Bem com o quê, hein? Eu vou explodir o barril. Mentira, sem explodir. Tem a mira térmica, você quer? Eu acabei de achar também. Tem um cogumelo aqui no meio de nada. Eu vou comer. Eu ia te desenvolver. Eu ia tapando também. Tá bom, então vamos lá. A gente vai lá pra... Pode ir pro outro lado. Vamos lá pro outro lado. Pra gente ficar na safe. Hum? Pra onde a gente vai? Pra... Nurekidan. 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 Errado? Não tá errado. Não perde nos lá. Tá falando certinho. Tá certo. Tá falando diferente. Tá falando diferente o quê? Nurekidan. Ih, como eu falei? Eu não tinha Nurekidan. E como que é? Você fala desse jeito. É Nurekidan. Pai, não é? Ninguém nunca fala assim. Não é uma mancha que fala na represa. Nurekidan. Vai desomecar, João? Palhaço. Eu falei normal, tá? Tu que fica me zoando aí. Acho que a gente vai morrer. Não é não, mãe. Ahn, eu tô com um pressentimento. Tão opção. Porque eu falei o nome... O nome do lugar aqui. É... É Nurekidan. É Nurekidan. Ô, João. Eu tô vendo que tu me zoa, João? Você quer parar de me zoar? Nurekidan. Eu não falei assim. Mentira, João. Mentira, João. Por que que tu é mentiroso? Ô, João. Hoje fica Nurekidan. Você foi abrir o mapa pra ver onde que ficava? Eu fui. Falei sim, Oxi. E como que é o nome daqui agora? É Nurekidan. Hoje tu já aprendeu duas coisas diferentes, viu? Você aprendeu... Já. O que é? O que é? Acrocar. Acrocar aqui do seu ladinho. É. E o que mais? E o Nurekidan. Essa mulher. Talvez, talvez sim. Tava certo. A gente ia... Ahn, João. Falei que a gente ia morrer. Não, tu falou que não. Falei que a gente vai morrer uma moita dessa aí em cima da tua cabeça, João. Agora nós vamos morrer. Tudo culpa tua. Porque eu falei pra você que eu estava pressentindo a nossa morte. E você falou, não. Tá tudo na tranquilidade, João. Estou pressentindo a nossa morte. E você falou, não. Eu não acreditei, né? Ai, João. E eu tinha um monte de moedas, João. Tinha umas 15 moedas, João. Tenho uma... Aí. Já. Você tá nervoso, João? Não, não tinha mais dinheiro. Não, João. Isso daí sabe o que foi? É porque você ficou zoando, entendeu? Você ficou zoando, entendeu? É por causa disso que você ficou. Deu azar. Deu muito azar, João. Muito azar. Ó, João. É pra gente jogar séries. Você pode jogar séries? Tem que parar de parar. Olha que não. Não, eu já falei não certo. Eu falei certo o nome, tá? Nem venha. Nem venha. Eu falei o nome certo. Vai, pare de me zoar. Vamos jogar. Tudo culpa que o João fica me zoando. Vamos pegar aqui. Dois. Tô encostando, tá de balão. Quem tá de balão? Tu? Eu. Nesse galpão aqui do avião. Elas me mandaram uma foto lá no grupo, né? É uma foto muito da esquisita porque do nada elas me mandaram. Qual o avião, João? Você é a melhor representante dessa luz? Eu tenho duas. Ó, pega. Tem. Aí. Tá passando aqui no SE. É outro, né? Eu não sei. Se ele chegar a gente dá um tirão nele. E aí? Daí? Tem o nome das coisas, né? Entendeu? Entendi. Aí tipo, o dia e o mês dá um nome pras coisas, entendeu? Aí dá um nome. E agora você disse agora uma deusa? É. O da minha amiga é borboleta não sei o quê. Então eu não tinha entendido. O que ela tá falando? Aí tinha umas fotinha, tinha umas fotinho lá. Um cara da esquisita, entendeu? Hum. Não, você não entendeu ainda, João. Entendi. Entendi. Não entendeu não, João. A fotinho do quê? Do quê? A fotinho do bagulho. Ai, que João. Que João. Vamos dizer, tem um mês e um dia, né? Aí tem o significado. Não era boa. Ah. Não é coisadinho. Eu tô lá em cima, João. Calma aí. Deixa eu pegar a pizza dele. Eita, eu tô meio cego, João. Preciso de uma mira. Olha lá, ó. Não tira não. É. Não tira não se comer. É mais um duo, tá? Tu entendeu? Eu acho que sim. Não, João. Você não entendeu, João. Que bagulhinho do mês, né? Que bagulhinho do meio? Do mês. Tipo, o mês que você nasceu, o dia, o mês. Isso vai ter um significado. Vai dar um nome. Aham. Você quer a W? Eu tenho a fotinha. Acho que tem esse contigo. É contigo. É o teu lado. Aham. Ainda bem, né? Porque se você não quer pra me matar, eu tava morta, né? Eu tava lá em cima da mulher. Aí eu falei assim, opa. Poxa, pra você ver. Ó, João. Aqui ó. Todo dia a gente tem telador. Na batida. Eu vou te mostrar. Calma. Tu não quer ver? Quero. Pra ver se eu entendi não, é? Que eu tô mostrando. Ó, deixa eu te explicar de novo. As minhas amigas me mandaram num grupo, certo? Certo. No grupo. O grupo se chama Nozes. Só pra vocês terem uma ideia. Quem criou pra variar fui eu. Nozes. E daí nesse grupo, elas me mandaram uma foto. Deixa eu só sair do aberto, pera. Que eu preciso achar um bagulho pra me esconder. Porque eu preciso contar pra ti. Aí elas me mandaram uma foto. E essa foto tava assim. Qual o nome, né? E daí tem as fotinho. E daí tá assim ó. Mês que você nasceu. Último número do seu... Do ano que você nasceu. Essa... Essa... Esse daqui, entendeu? E daí ia ter um nome. Entendeu? Aí tava assim ó. Ó. A minha amiga Gabi mandou assim. Borboleta exigente. KKKK. Amei. Aí. Eu fiquei aqui. Procurando. Oh meu Deus. Tem uma estreladora aqui? Sim. Chegou o Batista aqui e veio. Ah. Eu lembro deles. Eles já caíram comigo. Esse de Amelinho? Aham. Acho que é o Pedrinho. Aí. Entendeu agora? Aí é assim ó. Por exemplo. Pode me bater. Aí tá escrito assim ó. Último número. Último dia do ano que você nasceu. É o meu. No caso o meu é oito. Aí é deusa. O mês em que você nasceu, o meu é quatro. Então é deusa ousada. É deusa ousada. Entendeu? É deusa ousada. Aham. Aham. Você gostou? E agora coloca no masculino e olha o meu. Vamos ver qual seria. Ai 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 ai. Último do meu. Você falou desse jeito, eu falei. Vai, vai lá. Último. Deve ser o zero do meu, né? O teu é zero? O teu é zero? Tá, caverna. E o mês em que você nasceu? E o meu... Para, mano. Tá, vai lá, enfim. E o dia é dia 23. É dia 23? Não. O mês, João. O mês 4? O teu é caverna ouçada. Eu estou no limite. Eu estou no limite. Último dia do ano. Último dia do ano. Que eu nasci. Caverna. Caverna ou... Caverna ouçada. Ai, cara. Como que eu estou morrendo? Então, João. O nome da tua é caverna ouçada. Caverna ouçada. Por que você não tentei isso? É o nome da sua figurinha. Indoréu, que é o meu que eu estou morrendo. Eu vou te mandar a figurinha. Você tem um desenho de cada bagulho? Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Deixa eu ver qual que é caverna. Eu queria saber... Qual que era o nome? Meu Deus do céu, eu não consigo para ele. Eu não consigo respirar, gente. É sério? Patinha, tá grande. Tiago Lima enviou 10 estrelas. Sofro com a inocência do João. Você já era uma figurinha de quê? Um grupo de mulher. O Tiago mandou estrelas falando assim... Morro com a inocência do João. Ai, caramba, caiu. O João falou, vem a minha, vem a minha. O que eu vi, ué? Eu vi? Quem sou eu, para não falar? Quem sou eu?